Presidente, senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente dessa casa, deputado Tadeu Martins Leite, convidamos para... Passamos a transmitir diretamente do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial para homenagear o presidente da Igreja Batista Getsemani, pastor Jorge Linhares, pelos relevantes trabalhos realizados em prol da sociedade mineira na evangelização, no desenvolvimento social e humano e na restauração das famílias. Vamos acompanhar a reunião. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Eduardo Azeredo, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o pastor Jorge Linhares, presidente da Igreja Batista Getsemani. Aplausos 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 Muito obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Seja bem-vindo, pastor Jorge Linhares. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 BOM, DE INÍCIO GOSTARIA DE DIZER A MINHA ALEGRIA AO VER O PLENÁRIO DESSA CASA OCUPADO POR PESSOAS QUE TEMEM A DEUS E BUSCAM VIVER O EVANGELHO DURANTE MUITO TEMPO A IDEIA FOI DISSEMINADA ENTRE NÓS CRISTÃOS DE QUE NÃO DEVERÍMOS DESCULPA QUE NOS DEVERÍMOS MANTER AFASTADOS DA POLÍTICA MAS JESUS NOS DISSE QUE SOMOS A LUZ DO MUNDO SE NÃO FORMOS NÓS A OCUPARMOS ESTES ESPAÇOS CERTAMENTE VEREMOS AQUELES QUE DEFENDEM PRINCÍPIOS DISTANTES DO EVANGELHO OS TOMANDO AS CONSEQUÊNCIAS DESSE NOSSO AFASTAMENTO SÃO GRANDEOSAS E PODEMOS JÁ SENTI-LAS PRECISAMOS E DEVEMOS A CADA DIA MUDAR ESSA MENTALIDADE PORTANTO QUERO DIZER QUE TODOS VOCÊS SÃO MUITO BEM-VINDOS A CASA QUE É A CASA DO POVO MINEIRO POVO ESTE FORMADO POR CERCA DE 90% DE CRISTÃOS QUE AQUI TAMBÉM EM PRIMEIRO E SEMPRE ACIMA DE TUDO SEJA EXALTADO O NOME DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO POIS BEM NESSA NOITE TEMOS A ENORMA SATISFAÇÃO DE HOMENGEAR O PASTOR JORGE LINHAGES CONFESSO PASTOR QUE AO ELABORAR E ALCOHER AS ASSINATURAS DO REQUERIMENTO DESSA REUNIÃO ESPECIAL DE JUSTÍCIMA HOMENAGEM AINDA NÃO CONHECIA COM TANTA PROFUNDIDADE O SEU CURRÍCULO E A SUA BIOGRAFIA AS VISITAS DE ARGOS E TESTEMUNHAS JÁ ME ERAM SUFICIENTES PARA ENTENDER SUA GRANDEZA E IMPORTÂNCIA MAS TOMAR CONHECIMENTO DE SEU CURRÍCULO ME DEIXOU COM AINDA MAIOR ADMIRRAÇÃO SÃO MAIS DE 40 ANOS COMO PASTOR-PRESIDENTE DA IGLEJA BATÍSTIA GETSEMANI ATUALMENTE É TAMBÉM PRESIDENTE DO CONSEGIO DE PASTORES E MINISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CASADO COM A SENHORA GRANDE LINHAGES É PAI DE DANIELA, TIÁGO E ISABELA E AVÔ DE AISA, AMANDA, GABRIEL, MEL E ZION AUTOR DE MAIS DE 260 TÍTULOS PUBLICADOS INCLUSIVE BEST SELLERS A ÁGUIA OU GALINHA COM MAIS DE 16 MILHÕES DE EXEMPLAIRS VENDIDOS E BENÇÃO E MALDIÇÃO COM MAIS DE 21 MILHÕES DE EXEMPLAIRS VENDIDOS PASTOR JORGE POSSUI INFORMAÇÃO EM TEOLOGIA, HISTÓRIA, GESTÃO DE EMPRESAS, JORNALISMO, PSICANÁLISE E ENGENHARIA É UM CONFERISTA INTERNACIONAL SEM DUVIDAS PASTOR JORGE ESSA É UMA REUNIÃO DE UMA DAS MAIS HOMENAGENS JUSTAS DA HISTÓRIA DESSA CASA QUANTAS VIDAS FORAM TRANSFORMADAS PELA AÇÃO DE DEUS EM SUA MISSÃO COMO PASTOR? QUANTAS FAMÍRIAS RESTAURADAS? QUANTOS JOVENS LIVRES DAS DROGAS E RELOCADOS NO CAMINHO DO EVANGÉLIO? TEMOS SOMENTE A AGRADECER A DEUS PELA OBRA QUE REALIZOU EM SUA VIDA E OUVÁ-LO PELO SEU SIM E POR SUA ENTREGA QUANTAS LUTAS PASTOR JORGE TRAVADAS NESTE ANO? COMO NÃO RECORDARMOS DO EPISÓDIO DE ALGUNS ANOS ATRÁS QUE O SENHOR TEVE QUE PESTAR DEPOIMENTO DO MISTÉRIO PÚBLICO? PORQUE O COLÉGIO BATÍSTIO GETSEMA DE BELO HORIZONTE NA DEFESA DA FAMÍLIA MANIFESTOU-SE PUBLICAMENTE CONTRÁRIO A IDEOLOGIA DE GÊNERO QUERO DIZER AO SENHOR E OS PRESENTES CONTEM COMIGO SEMPRE NESSA LUTA ESTAMOS JUNTOS PELA PRESERVAÇÃO DA FAMÍLIA E DA INOCÊNCIA DE NOSSAS CRIANÇAS MENINO É MENINO E MENINA É MENINA E DEUS NUNCA ERRA E NUNCA VAI ERRAR GOSTARIA DE ENFATIZAR ALGO QUE JÁ OUVI DIZER POR VÁRIAS VEZES PASTOR JORGE O SENHOR JÁ TEVE E CONTINUA TENDO OPORTUNIDADES PARA DEIXAR O BRASIL CERTAMENTE ESTA SAÍDA Lhe TRARIA MAIS QUALIDADE DE VIDA EM UM PAÍS MAIS DESENVOLVIDO E ORGANIZADO MAS O SENHOR ASSUMIU UMA MISSÃO O SENHOR AMA ESSA TERRA ISSO É INSPIRADOR OBRIGADO POR MAIS ESSA LIÇÃO ASSUMIR A MISSÃO AINDA QUE CUSTE SER A BASE DE SACRIFÍCIOS NÃO VAMOS PASTOR JORGE DESISTIR DO NOSSO BRASIL PARABÉNS PASTOR JORGE PARABÉNS IGREJA BATÍSTIA GETSEMANE QUE O NOME DE JESUS SEJA EXALTADO NESSA OBRA CONTEM COMIGO SEMPRE PASTOR JORGE DESE A PRIMEIRA VEZ QUE EU ADENTREI NA IGREJA BATÍSTIA GETSEMANE A UM CONVITE DO SENHOR PARA O CONSELHO DE PASTORES E DEPOIS FREQUENTANDO ALGUNS CULTOS REALMENTE EU PUDE PRESENCIAR ALI DENTRO A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO É UM LOCAL ONDE NÓS ENTRAMOS E SAÍMOS BEM MELHOR DO QUE NÓS ENTRAMOS E COMO EU DISSE PASTOR JORGE A GENTE SABE DAS LUTAS DOS DESAFIOS MAS NINGUÉM MILHOR DO QUE DEUS CONHECE O SENHOR DE FORMA INDIVIDUAL E A GENTE COMO A GENTE PÚBLICO O SENHOR COMO PASTOR POR MUITAS VEZES O INIMIGO AS VEZES VEM SUSSURRAR NO NOSSO OVIDO TENTANDO NOS TIRAR O FOCO O QUE EU TE PEÇO É O SEGUINTE TODAS AS VEZES QUE ISSO BATER NO SEU CORAÇÃO QUE O SENHOR POSSA LEMBRAR DA FRASE QUE JESUS DISSE EM JOÃO 12,32 QUE QUANDO ELE FOSSE LEVANTADO DA TERRA ELE ATRAÍRIA TODOS A ELE MESMO E NÓS OUJES PASTORES ESPECIALMENTE O SENHOR COMO SERVO DE DEUS É UM INSTRUMENTO NA VIDA DAS PESSOAS ENTÃO O QUE O SENHOR FAZ AQUI HOJE O SENHOR VAI TER RECOMPENSA É NO CÉU ENTÃO NÃO DESISTA DO BRASIL NÃO DESISTA DE MINAS GERAIS NÃO DESISTA DA IGLEJA BATISTA DE ETSEMANE NÃO DESISTA DA IGLEJA PORQUE NÓS SABEMOS QUE A CADA DIA QUE PASSA NÓS OUVIMOS OS PASSOS DE UM DEUS QUE SE APROXIMA HOJE ESTÁ MAIS PRÓXIMO DA VOLTA DE JESUS DO QUE ONTEM E EU TENHA CERTEZA QUE MUITO EM BREVE ELE VAI CHEGAR PARA O SUE ELE VAI DIZER VINDE BENDITOS DE MEU PAI ENTRAI NA TERRA QUE ESTÁ PROMETIDA DESDE A FUNDACÃO DO MUNDO QUE O SENHOR POSSA TE ABENÇOAR TE GUARDAR RESPLANDECER O SEU ROSSO SOBRE TI E TENHA CERTEZA PASTOR GEORGE QUE É A PRIMEIRA REUNIÃO ESPECIAL QUE EU FAÇO DENTRO DO MEU MANDATO E COM VIÉS DE MOSTRAR A RELEVÂNCIA QUE O SENHOR TEM PARA TODA CIDADE DE BEL HORIZONTE E PARA TODO ESTADO DE MINAS GERAIS BRIGADO CONVIDAMOS PARA COMPOR A NOSSA MESA SOLENE O DEPUTADO ADRIANO ALVARENGA SENHORAS E SENHORES O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS ARANTES REPRESENTANDO O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DEPUTADO TADEU MARTINS LEIT E O DEPUTADO EDUARDO AZEVEDO FARÃO AGORA A ENTREGA DE UMA PLACA ALUSIVA A ESSA HOMENAGEM AO PASTOR JORGE LINHARES PRESIDENTE DA IGREJA BATISTA GETSEMANE POR GENTLEZA SE POSICIONEM NO LOCAL INDICADO PELO NOSSO CERIMONIAL A PLACA CONTEM OS SEGUINTES DIZERES LUMINAR DA IGREJA BATISTA GETSEMANE JORGE LINHARES É PASTOR-PRESIDENTE DESSA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA EM BELO HORIZONTE HÁ MAIS DE QUATRO DÉCADAS E É TAMBÉM PRESIDENTE DO CONSEILHO DE PASTORES E MINISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ALÉM DE PROLÍFICO AUTOR DE LIBROS E REQUISITADO CONFERENCISTA O PASTOR REÚNE EM SEU CURRÍCULO VARIADA E EXTENSA FORMAÇÃO ACADÊMICA É BACHAREL EM TEOLOGIA E PSICIANÁLISE PÓS GRADUADA EM GESTÃO DE EMPRESAS DOUTOR EM HISTÓRIA E NÃO BASTASSE ISSO É GRADUANDO EM ENGENHARIA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS RECONHECE O RELEVANTE TRABALHO REALIZADO PELO PASTOR JORGE LINHARES EM PROL DO POVO MINEIRO NÃO SÓ NO CAMPO DA EVANGELIZAÇÃO MAS TAMBÉM NO ÂBITO DO DESERVOLVIMENTO SOCIAL ELE PRESTA ESSA JUSTA HOMENAGEM BELO HORIZONTE 30 DE OUTUBRO 2023 DEPUTADO TADEU MARTIS LEITE PRESIDENTE ELEGISLATIVA DE MINAS GERAIS ELEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PASA 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 Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, iniciado representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Eduardo Azevedo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Obrigado. Excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, excelentíssimo senhor deputado Adriano Amarenga, excelentíssimo senhor secretário municipal de assuntos institucionais, Claudinei Dolin, representando o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que amanhã vai estar lá na reunião do Conselho de Pastores, e Eduardo também. Tem homenagens que eu pensei que eu receberia só depois que eu morresse, que o senhor me diria, estão te homenageando lá na terra. Mas hoje realmente as lágrimas saíram no meu coração, nos meus olhos, antes dos olhos no coração. E eu, é muito difícil falar, por mais que a gente tenha experiência de falar, porque quando eu pensei no ministério, eu sempre pensei em carregar a mala do meu pastor, eu pensei em lavar o carro dele, eu pensei em tirar a minha mãe do barracão de aluguel, por isso que eu falei, eu vou trabalhar. E trabalhei, e pus isso como objetivo. E mais tarde, como eu fui trabalhando, deu sempre pondo pessoas em minha vida, para que pudessem me ajudar, para que pudessem me levantar. E assim eu pude unir os pastores de Minas Gerais, de Belo Horizonte, 19 mil pastores no Brasil, igrejas, que estávamos isoladas, e pudemos reconhecer pessoas como Eduardo Azevedo e sua família toda. Eu chamo eles uma família unida, abençoada, trigêmeos, como se fossem trigêmeos, tão parecidos que são. E ter um momento assim, várias pessoas queridas, que fazem parte da minha vida, do meu ministério, em dias difíceis, em dias que ajudamos tantas famílias, e muitas vezes esquecemos até da própria família, que é a reclamação maior da minha esposa, que dedicamos tanto a construir outros lares, e muitas vezes o nosso próprio fica quase que desmoronado. Por quê? Porque preocupamos muito com os outros, e uma homenagem como essa é como uma injeção de ânimo para não desistir, para continuar. Quando eu disse que menino é menino, menino é menina, e que Deus nunca erra, eu só repeti a criação. e foi muito bom, porque vocês, deputados, o Bruno, todos vocês, do LIM, e outros, de forma surpreendente, através do pastor Daniel, houve aquela manifestação ali, no centro da cidade, porque a Bíblia diz assim, que você nunca pense de si mesmo mais do que convém. Então, nós vamos descobrindo que nós estamos tendo reconhecimento, e me causou grande impacto, porque é num lugar onde as leis são feitas e votadas, então, eu agradeço a Deus. Esses livros eu distribuí nos quartéis, nos asilos, nos hospitais, nas creches, nos presídios. Então, eu fiz uma tiragem de 100 mil livros há um tempo atrás, e o mais lindo, que presidiários foram, estou ali com duas cartas de presidiários que eu recebi hoje, dizendo que hoje eles têm família, e eles ficaram sabendo de homenagens, então, nós ficamos muito felizes por isso. uma igreja que tinha 200 pessoas, o pastor Rafael foi o primeiro pastor, depois o Jonas Neves, e eu, e mesmo assim a igreja querer continuar me ouvindo, ter amigos, pessoas ali como vocês, é uma mola propulsora, não preciso nem de vitaminas que se vendem nos Estados Unidos. Vocês têm sido as minhas vitaminas. Obrigado por tudo, a Jesus, acima de tudo, Duarte Azevedo, vocês, acompanha a mesa, obrigado, todos vocês são pessoas importantes, que deixaram alguma coisa importante por algo que vocês estão considerando mais importante. Obrigado, Deus abençoe, vendo o Eric, e vendo vocês todos aí, batalharam para eu estar aqui, Polícia Federal, tanta gente aí, que Deus abençoe vocês. Obrigado, e espero que nesses dias mais difíceis, porque conquistar espaços é mais fácil do que manter-se no pódio, manter-se num lugar de vencedor. Orem por mim e me ajudem para que a gente continue honrando o nome de Jesus e lutando por aqueles pequenos e por aqueles indefesos em nome do Senhor Jesus. Obrigado. 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 Com a palavra, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Senhor e senhores, senhor presidente da Igreja Batista Getsemane, pastor Jorge Minhares, excelentíssimo senhor deputado Eduardo Azevedo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, também o deputado Adriano Alvarenga, excelentíssimo senhor secretário municipal de assuntos e institucionais, Claudinei Duin, representando o prefeito de Belo Horizonte, de Fuad Noma. É com grande satisfação que, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, prestamos esta homenagem ao pastor Jorge Vinhares, pelo relevante trabalho que ele tem realizado em prol da sociedade mineira. Em sua missionária, em sua vida missionária, há mais de 40 anos, à frente da Igreja Batista Getsemane, este autêntico líder tem transformado para melhor a vida de milhares de pessoas a partir do fortalecimento da fé e dos valores cristãos. Seu papel de liderança se manifesta também na atuação como dirigente de duas entidades de grande expressão. O Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais e a Associação de Escolas Cristãs de Minas Gerais. O compromisso do pastor Jorge Vinhares com a formação das novas gerações também se concretiza de maneira notável na instituição do ensino por ele dirigida o Colégio Batista Getsemane. Com mais de 30 anos de experiência pedagógica, o colégio que funcionava, o colégio que funciona no bairro Dona Clara, na capital mineira, abrange atualmente desde o berçário até o ensino médio e conta com aproximadamente 4 mil alunos. A Igreja Batista Getsemane veio expandindo seu alcance durante estes mais de 40 anos de existência e hoje conta com dezenas de unidades distribuídas por toda a região metropolitana de Belo Horizonte e mais algumas cidades mineiras. É importante ressaltar que em seu ministério o pastor Jorge Vinhares conta com a ajuda de aliados valorosos, entre eles, os quais se destacam a esposa e os filhos, que contribuem ativamente em função de muita responsabilidade para a realização desta obra admirável. Por todos estes motivos, em nome da Assembleia de Minas, saudamos calorosamente o pastor Jorge Vinhares, a sua família e toda a comunidade da Igreja Batista Getsemane, desejando que, ao longo dos tempos que virão, o seu valioso trabalho continue a render muitos frutos e trazer grandes benefícios para inúmeras pessoas em nossa sociedade. Muito obrigado. Após o encerramento regimental, nós ouviremos o cantor, compositor e violonista pastor Ronaldo André, que apresentará as seguintes músicas. Celebre ao Rei, de André Santoro Valero e Felipe Santoro Valero, vai dar tudo certo de Valdeci Aguiar. A presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 31, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. A alegria do Senhor é a nossa força A Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem A Ele para sempre Amém para sempre